E aí, menino, mas o lançamento do pancada, hein? Essa é pra bater todos os paredões, vem sim, hein? Ai, sou cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo Ela viajou na pegada do favela Ela viajou na pegada do favela Deu uma sentada, sentou já era Deu uma sentada, sentou já era Então desce gostoso, desce gostoso Desce gostoso, com a pancada passa o mundo Vai, desce gostoso, desce gostoso Com a pancada passa o mundo Vai, desce gostoso, desce gostoso Parece gostoso, parece gostoso Chama o sol, loucou, tô feio É sim, dá lá um CD do moral Com alô e papai, eu capetinha E o pancada quer sucesso, papai Assim Ela viajou na pegada do favela Ela viajou na pegada do favela Deu uma sentada Sentou já era Deu uma sentada Sentou já era Desce gostoso, desce gostoso Com palcada passo o rodo Vai Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso Com a cara passa o rodo É sucesso hein, aí sim Desce gostoso, desce gostoso Com a cara passa o rodo Desce gostoso, desce gostoso, desce gostoso Um aloe pra Rodrigo Cedes moral Enrique Cedes, tamo junto hein papá E com a cara quer sucesso É o Tia Cedes moral também DJ Bonecão Mix Explodiu papai sim hein